Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhões e milhões Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Jesus Jesus Lindo 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 A beleza, quero ver a face Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E guarda E se eu passar E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale 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 Em Teus braços é o meu descanso Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo E esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Ver que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o Ananã virá E me ofencerá Recompensada E o meu Deus E o meu Deus Não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus Não falha Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vejo socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Oh, 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 oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vejo socorro, sim Deus proverá Deus proverá Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é o Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já é, oh, Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita, ninguém explica Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodar e te beber Na água da fonte da vida Antes que o leite abaste Ele já era Deus Te revelou aos céus Tu crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica a Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Eu cuido de ti Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E seu passar pelo ar Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E guarda em seu passar E seu passar pelo ar Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E guarda em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo ar E acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda em teus braços é o meu descanso 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 Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira a mitad Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da liveira habita Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da liveira habita Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Oh, 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 oh Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Oh, 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 oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vejo socorro, sim Deus proverá Deus proverá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Oh, 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 oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vejo socorro, sim Deus proverá Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu apar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer Se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Descansa em mim Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentir 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 Ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Jesus Se é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei É bem assim É tão difícil É tão difícil Deus 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 Vai te fazer feliz Vai te arrancar Deus 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 Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado, o hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é o vencedor Rezore o nome do Senhor Você é o vencedor Eu posso até estar Aflido, mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha, Ele não falha, não Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista Eu vivo pela vista Não vivo por Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Eu vou te honrar Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu apar Uma coisa te peço Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Música Música Amém. Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram Meus frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas Esse caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Luto contra vozes Que me dizem que não Não sou capaz Contra enganos Que me dizem que eu Não vou chegar Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor A tua voz me lembra E me diz quem realmente sou E diz que eu medo sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora É o que tua voz me diz A minha identidade A minha identidade e valor Só encontro em ti Diz que me diz Diz que amado sou Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Amado sou Amado sou E que eu me sinta Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil Se frágil eu me senti Se frágil eu me senti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendimento Eu não compreendo o tamanho Tua vontade é boa Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E ninguém pode ir E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar teu lugar em mim E eu desconheço um outro amor assim E ninguém pode ocupar teu lugar em mim Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Me escutas quando cano Acalma meu céu Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Meu Senhor Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando cano Acalma meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Meu Senhor Meu Senhor Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo Nada é impossível 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 Ao que crer Ao que crer Ao que espera No Senhor Tens o meu mundo Corpo Creio que tu és a minha. Creio em ti És tudo para mim Meu Senhor Creio que tu és a vida Acredita, creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de 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 Ti Quando fico em silêncio Quando fico em silêncio Quero ouvir o Teu clamor Quando eu trabalho por Ti Me ouve, ó Senhor 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 Amém. 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 É o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh weiterhin Sai da caverna, não se desespere Confia, mas espera em Deus E Ele vai agir, não te preocupar Deus está contigo, sonda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te loucar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai te abandonar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas O angústia terá fim, e você vai prosseguir Sai da caverna, sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por tua glória Por tua glória Estou aqui pra te adorar Somente te adorar Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Eu provei O mais doce amor O mais doce amor Tua presença Tua presença Tua presença Senhor Vamos provar O quão real Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Santo Espírito Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar Encher Encher este lugar Deus É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por tua glória Senhor Oh 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 De madrugada Me levanto Pra orar Sinto alguém Pertinho De mim está Ah E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer Ouço tua voz Ouço tua voz Bem pertinho De mim Dizendo Pede o que quiser ir Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder Sinto o poder de Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus É Ao levantar Eu me sinto reforçada Sinto mais forças Pra seguir minha jornada Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor Para mim ungir Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor Para mim ungir Ouço tua voz Ouço tua voz Bem pertinho De mim Dizendo Pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Sinto o poder de Deus Ouço tua voz Ouço tua voz Bem pertinho de mim Dizendo Pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Sinto o poder de Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Meu desejo É te conhecer Meu desejo É sentir O teu poder Toma o teu lugar Aqui Vem saciar Minha sede Jesus 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 Música O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Eu quero sentir Tua presença Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Toma as suas mãos A body A body A body A body És bem-vindo aqui, Jesus Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.